É muito bom, Tenório, a sua iniciativa aí, a gente vindo hoje no Dia Mundial da Limpeza, fazer esse passeio e também serve um passeio de fiscalização também da gente, da secretaria, toda a equipe, está aqui desfrutando dessas belezas e ao mesmo tempo fiscalizando para manter esse tesouro, essa riqueza que o município tem e toda a população, o povo coroense, desfrutar disso aqui. Realmente está sendo um dia maravilhoso, a gente ainda tem uma jornada longa aí pela frente, com destino à Pedra Grande. Estamos entrando aqui na Forja do Rio Una, passando exatamente aqui no Porto da Brasília, o mais conhecido aqui como Porto da Brasília, pelos moradores da região e ainda estamos com maré cheia, mas assim, está sendo fantástico. A gente, depois da Pedra Grande, vamos adentrar ao Manguesal e vamos começar a passar informações ao vivo, como se encontra o estuário em toda a Forja do Rio Una.